Não há agonia maior do que carregar uma história não contada dentro de você. Todas as nossas histórias merecem ser contadas. E esse já é o primeiro e grande ponto que eu acho que às vezes a gente se paralisa muito, se filtra, se censura muito no processo de escrever, porque a gente acha que, ah, mas por que isso não é nada, não merece ser papel, não merece ser escrito, o que é a minha história, eu não faço nada que seja significativo. E para isso eu digo que todas as histórias são significativas, todas as experiências são significativas. E para isso eu digo que todas as histórias são significativas. E para isso eu digo que todas as histórias são significativas.